Fui informado pela minha assessoria que o presidente, Jair Messias Bolsonaro, ele postou um projeto que eu tinha dado entrada e que hoje, logo ao cegar, ontem à noite eu cheguei e hoje de manhã, quando eu cheguei aqui no meu gabinete, eu mandei retirar. Presidente, não perca seu tempo, ou quem quer que seja, nas suas redes sociais, de postar esse projeto, porque esse projeto já foi retirado bem antes de eu postar esse texto aí. Vocês viram esse showzinho que o Omar Aziz fez? Pois é, o presidente postou nas redes sociais dele antes das 9 horas da manhã, às 9h48, o Omar Aziz protocolou este documento que você vai ver agora. Está vendo como eles funcionam? É com base na mentira e nós mostramos para vocês aqui a verdade sempre. Esse projeto já foi retirado bem antes de eu postar esse texto aí.